E aí E aí o zoom funciona não é Larissa? Funciona não. Aaaaah Corre lá? Vai jopo, passa jopo E aí doido, dá um beijo pra câmera aí E aí Felipe, dá um tchau pra câmera aí O que mais? E aí maluco, peraí, peraí, as câmeras aí E aí, peraí, peraí, e aí, rapaz, deu entrevista aqui, deu entrevista aqui E aí, Leandro, deu entrevista aqui, a TV Globo aqui, final do jogo aqui E como foi aí? Usou muita camisa, acabou com minha camisa Quem é que joga aí, quem é que joga aí? O Lucas fez sete gols Sete gols hoje aí, é, artilheiro da elite aí Vamos jogar mais um, bora Deu entrevista aí, mas, deu entrevista aí Vamos entrevistar dedão aqui, o homem do Xiii, isso é uma vassoura, hein Aí, vá, 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 controla, vá Fim de jogo, só aguentaram dez minutos Vem entrevista aqui, rapaz, tava esperando você sair do vestiário aí Como foi o jogo? Foi, foi bom Como foi o jogo? Vem entrevista aí Foi bom Quem fez o gol, quem fez o gol? Fez algum gol? Eu tirei gols Pegou na bola direitinho? Peguei não Por quê? Mal peguei na bola Larissa Produção Deixa que ele fura aí